Bem, senhoras e senhores, estamos então de volta com a reunião pública, a 25ª reunião pública da ANEL. Eu solicito então que o secretário chame o próximo item da pauta. Item 6. Processo 48.500.000.292.2017.22, que se refere a requerimento administrativo interposto pela São Pedro Transmissora de Energia, a SPT, com vistas à emissão de termos de liberação para início de operação em teste comercial das instalações do lote C2, do contrato de concessão 15 de 2013. O relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. Em 21 de dezembro de 2017, na 4ª reunião pública extraordinária, a diretoria colegiada da ANEL, por unanimidade, decidiu deferir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela São Pedro Transmissora de Energia, para afastar a exigência do parecer técnico da conformidade do projeto básico e o de conformidade com o ato autorizativo previsto do NEXO 3, do submódulo 24.3, dos procedimentos de rede, correspondentes ao compensador estático da subestação Eliseu Martins, para emissão do termo de liberação para teste, o TLT, das instalações do lote 2, do contrato de concessão número 15. E autorizar o operador nacional de sistemas elétricos, o INS, a emitir o TLT das instalações do lote C2, do contrato de concessão número 15. Além de estabelecer que, esgotada a fase de testes, a deliberação da diretoria colegiada da ANEL, quanto ao tempo de liberação parcial, estará condicionada a realização prévia de relatório técnico do INS, que ateste que a operação integrada do compensador estático das subestações Eliseu Martins não oferece riscos ou prejuízos à operação do sistema interligado nacional, e que os benefícios sistêmicos esperados para a integração nessas instalações justificam flexibilizar os atendimentos requisitos do NEXO 3, do submódulo 24.3, dos procedimentos de rede. Tal decisão foi consubstanciada no despacho 4.351. Em atendimento aos itens 3A e 3B, que são exatamente esses estudos do INS, o INS encaminhou a correspondência de número 46, que em apertada síntese sustenta que a integração do compensador estático na subestação de Eliseu Martins, em condições normais, não oferece riscos ou operações do SIM, mesmo na hipótese de seu desligamento intempestivo, conforme detalhado em relatório técnico, anexado a referida correspondência. E produz benefícios sistêmicos que justificam mantê-lo em operação mesmo antes do atendimento integral dos requisitos do digital. Em 8 de fevereiro de 2018, o INS encaminhou ainda a carta 46 em resposta ao ofício 560, mediante o qual o INS ratifica que, mesmo na eventualidade de indisponibilidade do compensador, a integração e operação em condições normais deste equipamento e das demais instalações associadas, traram benefício ao sistema. A SRT, a SCT e a SFS manifestaram positivamente sobre as conclusões do INS. Ressaltam-se apenas observações da SCT e da SRT, que entendem que devem ser observadas as recomendações constantes na folha 4, nota técnica 672. É o relatório, Procuradoria. A Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Então, trata-se da análise da possibilidade de emissão do termo de liberação parcial das instalações do lote C2, o contrato de concessão número 15, conforme pleito da São Pedro Transmissora de Energia. De plano, observa-se que o INS e as superintendências da ANEL, mais afetos ao serviço de transmissão de energia elétrica, se manifestaram no sentido de que a operação integrada do compensador estático da subestação Elisão Martins não oferece risco ou prejuízo à operação ao SIM, e que os benefícios sistêmicos esperados justificam flexibilizar o atendimento aos requisitos do anexo 3, do submódulo 24.3. Vencidos os requisitos estabelecidos pela Diretoria Eclegiada, para que o assunto pudesse ser efetivamente deliberado, como para analisar a conveniência e oportunidade do afastamento, no caso concreto, da exigência do parecer técnico de conformidade do projeto básico e da conformidade com o ato autorizativo, previsto no anexo 3, submódulo 24.3, os procedimentos de rede. Nesse ponto, cabe destacar que um dos principais princípios basilares da atuação de todo órgão regulador é o da segurança regulatória, que pressupõe o equilíbrio entre a previsibilidade do ritmo regulatório, decisões baseadas em evidência, a correlação entre os comandos e a finalidade da norma e a estabilidade regulatória. Entretanto, segurança regulatória ou mesmo estabilidade regulatória não se confunde com a multabilidade regulatória. As regulações construídas com base nas melhores práticas passam por um processo rigoroso de escrutínio, primeiro por meio de um diagnóstico da realidade, que aponte a necessidade de regulação, depois a realização de estudos internos às superintendências, que comem na elaboração de uma análise de impacto regulatório e numa minuta de regulação, ambas submetidas à audiência pública. E, finalmente, a deliberação da diretoria e da agência, ainda assim, nenhuma regulação é perfeita. Não são perfeitas pelas seguintes razões. São elaboradas em um contexto de incerteza, informação incompleta e de constante evolução social, econômica e tecnológica, e representam soluções de compromisso entre os diversos princípios da regulação e da administração pública, no sentido de conciliar aspectos gerais e abstratos com o atingimento de um determinado objetivo do interesse público. Exatamente por reconhecer que as regulações não são perfeitas e, muitas vezes, podem ser ineficientes, ineficazes ou terem efeitos adversos. O rito regulatório não é entendido como um processo linear, que tem seu apogeu na redação final da norma. Na verdade, o rito regulatório atualmente praticado pela ANEL é um ciclo em que está constantemente se retroalimentando. Assim, no exato momento que uma regulação é editada, passa a ser praticada e se inicia o processo de coleta e análise de evidências, seja por atuação de ofício de suas fiscalizações, seja por meio da manifestação em petições de agentes e demais stakeholders, que implicará no seu aperfeiçoamento futuro. Nada mais aderente ao princípio da segurança regulatória do que a revisão baseada em evidências de uma regulação. A resolução normativa 729 é um exemplo notório. Apesar de ter sido aprovado observando todos os ritos e melhores práticas adotados pela ANEL, teve aplicação de dispositivos suspensos pela diretoria na sexta reunião pública extraordinária de 2016, realizada em dezembro daquele ano, exatamente em função de novas evidências trazidas pelos stakeholders. A norma foi, por fim, alterada em 19 de setembro de 2017, por meio da resolução normativa 782, que fez essas alterações aqui relacionadas abaixo. Ressalta-se ainda que, ao longo da P38 de 2017, que promoveu o debate sobre aperfeiçoamento da resolução 729, foram estabelecidas 52 contribuições, 46% do total, que buscavam outras alterações à referida norma, que foram consideradas fora de escopo e, portanto, não foram analisadas, visto que na ocasião não se pretendia a revisão completa da norma. Adicionalmente, é importante notar que regulações são normas gerais e abstratas, e que, portanto, podem ser ineficazes ou mesmo inadequadas em casos muito particulares. A realidade não costuma respeitar as premissas e simplificações necessárias à execução da atividade regulatória e, em casos especiais, a aplicação direta da norma pode levar ao efeito exatamente inverso ao pretendido. Óbvio que um processo de regulação bem executado, com a IR e audiências públicas bem conduzidas, minimiza a chance de casos particulares com tais características, mas o contexto de incerteza e de informação incompleta é insuperável. Assim, embora apenas em situações raras e excepcionais, é importante perceber que compete à diretoria decidir sobre a modulação da aplicação da norma em casos concretos, de modo a preservar o atingimento do objetivo regulatório pretendido, privilegiando o resultado em detrimento da forma, no que deve ser entendido como a hegemonia do interesse público. Tal atuação também homenageia o princípio da segurança jurídica, além de ser empregada, se bem empregada, reduzir o risco de judicialização que graça o nosso setor. Um exemplo da atuação da diretoria na modulação de obrigações regulatórias à luz do interesse público é, por exemplo, a concatenação contratual de geradores com a entrada na operação comercial de suas respectivas conexões ao sistema interligado nacional. Outro exemplo emblemático foi a decisão tomada pela diretoria colegiada na primeira reunião pública ordinária de 2018, no âmbito do processo 48.500.06336, de afastar excepcionalmente a linha A do item 11.1.1 do submódulo 3.6 dos procedimentos de rede, para permitir a conexão de um complexo solar fotovoltaico de forma provisória, em derivação tape, da linha de transmissão 230 KV Barreiras Bom Jesus da Lapa. No caso concreto, a previsão do parecer técnico de conformidade do projeto e da conformidade realizada com o ato autorizativo como condicionantes para a obtenção do TLT foi introduzida pela versão 2016.12 dos procedimentos de rede, que decorreu da audiência pública número 20 e foi aprovada pela resolução normativa 756, o caso concreto aqui da São Pedro. O objetivo de tal exigência era evitar a prevalência de casos constatados pela fiscalização da ANEL em que funções em transmissões permaneciam em operação comercial com projetos básicos desatualizados ou com instalações incompatíveis com o ato autorizativo, evitando-se um risco menor de desatualização dos dados cadastrais dos empreendimentos e um risco, esse sim maior, de prestações de serviços com qualidade e segurança incompatíveis com os termos contratados, inclusive quanto ao valor da remuneração devida. Assim me parece que, no caso concreto, cabe à diretoria avaliar se tais riscos, que eram os riscos da norma, podem ser mitigados por meio alternativo, mais eficientes e eficaz, e se existe benefício ao sistema e ao interesse público, principalmente ao interesse público, em se autorizar a liberação comercial das instalações do lote C2, do contrato de concessão número 15, mesmo ele não tendo atendido lá o anexo 3. Então, por todo o exposto acima, me parece que as questões expostas foram devidamente endereçadas pelo INS e pelas superintendências da ANEL, demonstrando que os riscos podem ser mitigados e que o interesse público é melhor atendido por meio da modulação da exigência do parecer técnico de conformidade do projeto básico e o de conformidade com o ato autorizativo estabelecidos no anexo 3, submódulo 24.3, do procedimento de rede. Assim, considerando a engemonia do interesse público e o fato de que a segurança regulatória pressupõe a possibilidade de atuação pontual da diretoria para modular a eficácia de dispositivos específicos de regulação, de modo a preservar o espírito e a razoabilidade da norma, entendo que deva ser deferida a emissão do termo de liberação parcial e a respectiva operação comercial integrada das instalações do lote C2, do contrato de concessão número 15, de 2013, devendo ser observadas as recomendações pertinentes, constantes, da nota técnica de número 672 da SCT-SRT. Então, em face do exposto que consta no processo 48500-00292-2017-22, voto por autorizar o operador nacional do sistema elétrico, o INS, a emitir o termo de liberação parcial, TLP, e respectiva operação comercial integrada das instalações do lote C2, do contrato de concessão número 15, devendo ser observadas as recomendações pertinentes, constantes da nota técnica de número 672, conjunta da SCT e da SRT. Essas recomendações dizem respeito às condições técnicas de operação, exatamente para garantir que o serviço é prestado com o menor risco possível. é o voto em discussão. Tiago, só fazer aqui uma observação. De fato, eu concordo com o voto, está muito bem fundamentado. E essa regulação é uma regulação bastante inteligente, na medida que nós consideramos aqui uma situação excepcional, mas ainda assim o empreendedor tem 10% da sua receita retida. Ou seja, ele tem um incentivo financeiro para resolver essa pendência, vamos dizer assim. E, além disso, a área de fiscalização acompanha os termos de liberação que demoram demais a serem migrados da situação temporária para a situação permanente. Então, acreditamos que os dois sinais aqui, eles são suficientes para que seja resolvido rapidamente essa situação. Qual seja, saia da situação provisória para a situação definitiva. Ou seja, emite, saia do TLP para o TLD. E, especificamente com relação aos ganhos técnicos, de fato, esse equipamento funcionando no local que ele está hoje, ele traz uma maior segurança operacional para a região. Então, parabéns pela instrução do voto, está muito bem fundamentado. Nesse caso concreto, a gente discutiu antes, e isso talvez seja importante, porque vocês dois não fizeram parte da primeira decisão, era sobre se a gente retirava, excluía a aplicação da norma no caso concreto ou revia a norma. Então, acho que não é o caso de revir a norma. A norma foi alterada, dado um diagnóstico adequado. Mas, nesse caso concreto, caracterizar a não conformidade do projeto como impeditivo era pior para o interesse público. Então, a gente coloca como não impeditivo, embora ainda tenha uma pendência, de modo a ficar como provisório e ter menos 10% da receita. Quer dizer, tem um sinal adequado ainda. Mas, no caso concreto aqui, o interesse público é uma região que podia ter, inclusive, corte de carga, se a gente não autorizasse isso. Então, não é uma revisão da norma, a norma vale, a regra é essa. Mas, nesse caso concreto, muito específico, vale a pena afastar, porque afastar é melhor para o interesse público, ignorando aqui qual seria o interesse do empreendedor. Não, perfeito. E acredito, de fato, que esse é o melhor caminho do que fazer uma rediscussão da norma, porque ela trouxe ganhos bastante efetivos para que tenhamos menos instalações em situações provisórias para situação permanente. Porque, na grande maioria das vezes, a pendência é de pequena monta. Às vezes, tecnicamente, não chega a ser tão relevante. Nesse caso aqui, ela é. Mas, tem o outro lado, que você cotejou muito bem no voto, que é o interesse público e o melhor atendimento à região envolvida aqui pelas instalações. Em votação. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Então, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por autorizar o Operador Nacional do Sistema Elétrico Nacional, a emitir o termo de liberação parcial e a respectiva operação comercial integrada das instalações do lote C2, do contrato de concessão número 15 de 2013, devendo ser observadas as recomendações pertinentes constantes da nota TEC de número 772, conjunto da SCT e da SRT. Próximo item. Retornando.